Não há diferença entre um pessimista que diz Ah, é impossível, então não se preocupe em fazer nada. E um otimista que diz Não se preocupe em fazer nada, vai dar certo de qualquer jeito. Nos dois casos, nada acontece. Fala galera, aqui é Nando Ramos para mais um NandoCast Diretamente nos seus ouvidos. E o episódio de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Você está preparado? Você, músico, produtor, você está preparado para as oportunidades? Então é sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. E você sabe que esse episódio é um conteúdo gratuito Que está disponível em todas as plataformas digitais Inclusive, já coloca lá nos seus favoritos, já assina Onde você gosta de escutar o seu podcast Se é no Deezer, se é no Spotify, se é no iTunes Onde é que é que você ouve os seus podcasts? Você sabe que a gente está agora presente Na maioria das plataformas digitais E também estamos no YouTube, claro No YouTube toda segunda-feira tem um conteúdo novo Às vezes é podcast, às vezes é vídeo A gente veio aí de uma sequência agora de vários vídeos E agora a gente está fazendo aqui uma sequência de podcasts Tem alguns conteúdos que eles casam melhor com o podcast Como é o caso do episódio de hoje Eu acho que é muito mais interessante você me ouvir do que ver A imagem, nesse caso aqui, desse episódio, pode até atrapalhar Sendo assim bem sincero com você E você sabe que se você quiser dar um passo além No conteúdo que eu disponibilizo na internet Você pode entrar para a minha lista VIP Exatamente, você vai acessar E lá você pode se cadastrar por e-mail Para receber conteúdos exclusivos Tem e-book, tem aulas que não estão disponíveis para todos Tem o nosso podcast de número 01 Que não está disponível para todos Ele se encontra aí numa área oculta, exclusiva Só para pessoas especiais, assim como você E se você não gosta de e-mail Você não usa e-mail Você também pode se cadastrar o seu telefone Entrando para o nosso canal do Telegram A gente tem um canal do Telegram Que a gente também está disponibilizando alguns conteúdos exclusivos Então faça parte da minha lista VIP Acesse lá Nandoramos.com.br Barra VIP Será que você está preparado para as oportunidades que vão aparecer Ou que já apareceram na sua vida? Porque às vezes a gente não está preparado A oportunidade aparece e a gente não está preparado Algumas vezes a gente tem medo também de agarrar essa oportunidade O exercício que eu queria fazer hoje aqui com você é o seguinte Vai ser muito interessante nesse formato de podcast Se você tiver a possibilidade de fechar os olhos agora Nesse exato momento seria interessante A não ser que você esteja dirigindo, né? Daí não dá, né? Mas se você puder realmente entrar agora em estado de flow No seguinte cenário que eu vou descrever aqui para você Então eu quero que você imagine Que você toca muito bem um instrumento Você toca muito bem um instrumento Não importa qual Não faz diferença nenhuma para o nosso exercício Então pense no seu instrumento Se você é vocalista, o seu instrumento é a sua voz Na sua cidade chegou a banda que você mais admira Chegou na sua cidade para fazer um grande show Eles iam subir no palco amanhã Amanhã à noite Só que aconteceu um problema Um dos integrantes dessa banda que você adora Ele ficou muito mal Ele está doente Ele não vai conseguir subir ao palco E aí um amigo próximo a você Que estava trabalhando Atendendo essa banda Ele citou o seu nome para substituir esse cara Então olha só que coincidência É o mesmo instrumento que você toca É o cara que também não vai poder subir ao palco amanhã à noite E ele te recomendou Esse amigo te recomendou O manager da banda vai tocar a campainha da sua casa Daqui a alguns minutos Ele vai tocar a campainha da sua casa Ele vai falar Olha eu sou o manager da banda E eu fiquei sabendo que você sabe Todas as músicas de cor E que você toca muito bem Eu queria que você substituísse O nosso artista Amanhã à noite E aí Você aceita? Esse é um exercício muito interessante Para você fazer e se perguntar Se você realmente está preparado para a oportunidade Porque você pode até sentir um calafrio Um frio na barriga Um nervosismo Isso é normal Se isso de fato acontecesse Com certeza você ia ficar muito nervoso Na hora de subir ao palco Ia dar uma tremedeira Mas depois dos primeiros Os primeiros minutos ali do show Você já ia com certeza entrar na vibe Do show e ia se soltar Agora O que pode ter acontecido com você Você não se sentir preparado Se acontecesse Essa oportunidade para você Amanhã à noite Se daqui a pouco Alguns minutos Alguém batesse na sua porta E dissesse Eu consegui a banda dos sonhos Para você tocar É só você vir comigo Que está tudo certo Essa é a oportunidade Eu quero que você agora reflita Se você está preparado O que está faltando Para você agarrar mais oportunidades É praticar mais o seu instrumento Aparecer mais Porque você Concorda comigo Que se você não aparece Se você não mostra O seu trabalho Vai ser mais difícil De dar a oportunidade De bater a sua porta Como é que um cara Vai saber que você Toca bem Se o seu objetivo É tocar numa banda Como é que ele vai saber Que você existe Então hoje a gente tem Algumas facilidades Quanto a isso Você pode ter um canal No YouTube Mostrando Mostrando a sua técnica Mostrando A sua forma de tocar Você tem hoje Como gravar em casa Fazer um canal No YouTube De covers Fazer um canal No YouTube Mostrando as suas músicas Autorais Lançando As suas músicas Nas plataformas digitais Então Isso tudo são Oportunidades Que você mesmo Pode criar Para um trabalho Autoral Ou divulgar Esse seu trabalho Caso O seu objetivo Seja tocar Numa banda E quanto a isso Eu estou Eu estou fazendo A minha parte Galera Porque eu estou aqui Toda segunda-feira Postando conteúdo Para que você Músico Você produtor Você compositor Você possa Mostrar cada vez Mais o seu trabalho Se você quiser conhecer Um pouco mais Dos meus cursos É só você acessar Nandoramos.com.br Barra cursos A gente tem lá O Minha Música No Streaming Que é um curso Que é para quem já Tem uma música pronta E quer lançar Nas plataformas digitais E quer ganhar Com direito autoral Então existe um passo a passo Existem regras Para que isso aconteça E a gente está desenvolvendo Agora Um filho novo Uma criança nova Que está nascendo Que é o curso Que é o curso Da composição Ao lançamento Esse curso Vai ser modéstia A parte Fantástico Galera Porque vai pegar Desde Como o próprio nome diz Vai pegar Desde a composição A gente vai tocar No assunto Então a gente vai Passar por todas As etapas Da produção Até chegar No lançamento Então vai ser Um curso Bem completo A gente ainda Está produzindo Mas você já Fica sabendo Que ele logo Logo estará Abrindo Suas inscrições Então Nandoramos.com.br Barra cursos Outra coisa Que eu queria falar Antes de encerrar O nosso podcast De hoje Que às vezes Esse aparecer Também não é só Na internet Né Às vezes É Você sair Mais de casa Começar A frequentar Um pouco mais Shows Se aproximar De outras bandas De outros músicos De outros produtores Isso é uma dica Que eu dou Que eu Pequei muito Nessa parte Né Eu sempre fui um cara Muito Introvertido Então ficava Muito em casa E tal E E acabava Não participando Daquele meio Que eu queria estar Olha que coisa louca Né A gente às vezes Faz algumas coisas Que são incoerentes Né Eu queria estar Nesse meio Mas eu não Frequentava Né Então Daqui a pouco É Você é um cara Que tá fazendo isso Né Você tá Tocando no quarto Mas quer tocar Na sua cidade Quer tocar Num determinado bar Numa determinada Casa de show Então Você precisa sair Né Do quarto E tocar Né Lá do lado De fora Com a sua banda E começar A conhecer Outras pessoas Outros produtores Outros músicos Outras bandas Né É Esse meio Que você quer entrar Você tem que fazer parte Tá Esse é o último toque Aí do nosso episódio De hoje Galera Espero que vocês Tenham gostado Agradeço de coração Por ter ficado Até o final Aqui do podcast E a gente se vê Né No próximo episódio Um grande abraço Tchau Tchau A frase do início Desse podcast É do empresário E alpinista Ivan Schoenar Tchau